Fala galera, eu sou o professor Ned Guzman e estou chegando para mais uma aula aqui no seu canal de crochê Quem vai mandar o recadinho hoje é a turma lá do Recife Fala minhas joias! Eu sou o professor Madriguena! É isso aí meu povo, essa é a minha turma do Recife, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado a vocês que compareceram aí ao segundo evento de crochê da Círculo Obrigado pelo carinho, obrigado por cada foto, obrigado por cada abraço Como eu prometi na aula de hoje, eu vou ensinar essa saia, que foi a saia apresentada no evento Para vocês que não conseguiram acompanhar, eu prometi que gravaria o vídeo e aqui está Essa saia foi feita com dois fios de cléa, deu um caimento legal E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no início do vídeo Onde eu passo todas as medidas e o que você deve fazer para fazer a sua saia sobre medida, tá bom? Então já que está aqui, se inscreve no canal, deixa aquele gostei que é bem importante para mim E não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos Um beijo bem grande, uma boa aula para vocês e muito obrigado pela companhia Para a aula de hoje nós vamos usar três novelos do fio Cleia 1000 da Círculo Na cor 3402 Agulha para crochê soft, tamanho 2,5mm E tesoura para cortes Por que nós vamos usar três novelos e agulha 2,5mm? Porque nós vamos trabalhar com dois fios da Cleia Nós vamos trabalhar com dois cabos para que fique mais encorpada e para que dê mais caimento a peça Todos os materiais você encontra aí no armarinho São José Aqui embaixo no vídeo, como eu sempre falo, tem o link da loja para que você entre e compra e receba em casa tranquilamente Então vamos à nossa aula Antes de começar a aula, eu queria falar com vocês sobre medidas Como que eu medi essa saia? Qual que é o tamanho dessa saia? Essa saia é uma saia que veste tamanho M e também ela veste tamanho P Isso vai depender muito da medida do quadril de cada uma Como que eu fiz? Eu medi o quadril Eu medi o quadril e é essa medida que nós vamos usar Para qualquer tamanho que você vai fazer Simplesmente você vai medir o quadril E aí não trabalharemos nem aumentos e nem diminuições Medindo o quadril, nós vamos seguir o mesmo ponto até o final E aqui eu fiz, trabalhei 90cm de comprimento Porque depois a peça tende a crescer um pouquinho E aí ela vai atingir o tamanho necessário Então você vai fazer a sua saia aí na medida do quadril Essa daqui eu medi o quadril da manequim que eu tenho em casa De uma boneca manequim que eu tenho em casa E deu 90cm de quadril Esses 90cm que eu fiz, eu distribuí os elos Que eu vou ensinar a vocês em seguida E deu na medida 60 elos Então, eu poderia dizer para vocês aqui Façam com 60 elos que vai dar um tamanho M Mas em relação a isso Cada uma pessoa tem um ponto diferente Cada pessoa tem um ponto apertado Outras tem um ponto folgado Então, o mais correto é vocês medirem E fazer os elos na medida do quadril Se você fizer 60 elos Como eu vou ensinar em seguida E der 90cm Significa que você tem o ponto parecido com o meu Mas se você fizer os 60 e não der os 90 Você continua fazendo aí uma tira de elos No tamanho do quadril Então, em seguida eu vou mostrar para vocês Como vamos iniciar a saia E aí vocês vão tirar a medida do quadril De vocês aí E fazer sobre medida Eu vou fazer um tamanho menor Para que a aula não fique muito comprida Como eu ensinei ontem no evento Eu vou fazer Vou colocar 30 elos E aí a gente vai fazendo E eu vou explicando para vocês A medida da saia que vocês vão fazer Então vamos à nossa aula Então é o seguinte Antes de começar Eu puxei um fio de dentro do novelo E tirei o fio de fora Como nós vamos fazer essa saia com três novelos A sugestão que eu dou para vocês A sugestão que eu dou para vocês É pegar o fio de fora de um novelo E o fio de fora do outro novelo E vamos juntar os dois E trabalhar os dois fios ao mesmo tempo Ah, professor, eu posso fazer com Anne? Pode Eu posso fazer com Charme? Pode Você pode fazer com qualquer fio Com a espessura que você escolher Seguindo o critério da medida do quadril Como eu falei E da sequência de elos Esses elos que nós vamos fazer Ele precisa ser par Então não pode ser ímpar, tá? Então como é que nós vamos fazer? Vou fechar aqui o nozinho E eu vou fazer três correntinhas Uma Duas E três Eu laço o fio Vou na primeira correntinha E faço um ponto alto Acho que vocês já estão acostumados Já com esses elos Eu sempre gosto de fazer os meus trabalhos Meus trabalhos com esses elos Eu gosto bastante E dá um efeito legal Fiz os dois Três correntinhas Laço o fio Vou no meio dos dois Que eu acabei de fazer anteriormente E um ponto alto Novamente Três correntinhas Dou uma laçada E vou fazer um ponto alto Dentro do elo Que eu acabei de formar Então assim a gente vai repetindo Até atingir aí A medida do quadril Que vocês vão fazer a saia Sobre medidas, tá? Então aqui ó Nós vamos fazendo essa cordinha de elos Até Nessa que eu fiz Deu 60 Aqui eu vou fazer com 30 Para que eu faça uma saia De um tamanho menor Para que o vídeo Não fique muito grande Mas repetindo Que vocês vão fazer Aí no tamanho necessário Então é só isso Que nós vamos fazer Três correntinhas Dou uma laçada Vou aqui no meio Coloco um ponto alto Algumas meninas Estavam fazendo no evento Dessa forma Laçando e colocando Na cabeça do ponto Não façam isso Coloquem no meio Tá bom? Então aqui Eu vou fazer 30 elos Desse aqui E volto mostrando A segunda parte Para vocês Eu já fiz aqui A quantidade suficiente Para mostrar o ponto Para vocês Nesse aqui Eu coloquei 30 Aqui ó Você vai voltar Para ó Para não torcer Muito cuidado Para não fechar torcido E você vai fechar Com um ponto baixíssimo Na primeira No primeiro elo Que você fez Fechamos aqui O círculo Com um ponto baixíssimo E aí eu já tenho O círculo fechado Nós vamos trabalhar Agora leques Nós vamos trabalhar Em dois elos E vamos pular um Trabalhamos dois Pulamos um Então aqui eu subo Uma Duas Três correntinhas No mesmo espaço Coloco mais dois pontos altos Um E dois Contando com as três correntinhas Nós temos três pontos altos Duas correntinhas No mesmo espaço Mais três pontos altos Um Dois E três Não faço correntinhas Ó Tem um leque De seis pontos altos Com duas correntinhas No meio Laço o fio Vou no próximo elo Não faço correntinha De separação Três pontos altos Um Dois E três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos No mesmo espaço Um Dois E três pontos altos Então aqui ó Nós trabalhamos Deixa eu cortar Esse ponto de fio Aqui pra não atrapalhar Ele já tá escondido Então tá Ó Nós trabalhamos Em dois elos Então trabalhamos Nos dois primeiros Um leque no primeiro Um leque no segundo Nós vamos laçar o fio Vamos pular Um elo Vamos pular um E vamos trabalhar no próximo Um leque De três pontos altos Um Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos No mesmo elo Um Dois E três Laço o fio Vou no próximo elo E faço mais um leque Nós vamos trabalhar Até o final Dois por um Ou seja Vamos trabalhar Dois elos E vamos pular um Vamos trabalhar Mais dois E vamos pular um Eu vou terminar Esse leque aqui Pra vocês entenderem Como que tá ficando Ó Eu vim aqui Fiz um leque No primeiro elo Mais um leque No segundo Pulei um elo Trabalhei Um leque No próximo Um leque No próximo E vou pular um Então nós vamos fazer assim Até o final Trabalho dois elos Pulo um Trabalho dois elos Pulo um E eu volto no final Da carreira Pra mostrar como ficou Cheguei no final Da carreira Agora nós vamos fechar E aí onde você tem Que ter cuidado Pra não fechar Torcido Tá Então nós vamos Aqui eu já observei Que não tá torcido Eu vou fechar Na terceira correntinha Com um ponto Baixíssimo Vou caminhar Com um ponto Baixíssimo Até o meio Do leque Então vou aqui Um ponto Baixíssimo Vou no próximo Um ponto Baixíssimo E no meio Das correntinhas Um ponto Baixíssimo Vou reiniciar Daqui Eu vou subir Três correntinhas E dois pontos Altos No meio Do leque Um Dois Eu tenho aqui Três pontos altos Duas correntinhas E no mesmo espaço Três pontos altos Um Dois E três E nessa segunda carreira Nós vamos trabalhar Leque sobre leque Eu laço o fio Vou no próximo leque E vou fazer leque sobre leque Um Dois E três Duas correntinhas E três pontos altos E assim nós vamos dar toda a volta Fazendo leque sobre leque E não vamos fazer correntinha de separação Então leque sobre leque Durante toda a volta Cheguei no final da segunda carreira Eu vou fechar na terceira correntinha novamente Com um ponto baixíssimo E vou correr com um ponto baixíssimo até no meio do leque Um baixíssimo aqui Um baixíssimo no próximo E um baixíssimo no meio do leque Nessa terceira carreira nós já vamos mudar o ponto Então eu vou subir Quatro correntinhas Uma Duas Três E quatro Duas laçadas na agulha E no mesmo ponto de base Eu faço um ponto duplo Tiro duas Duas E duas Dentro desse ponto Nós vamos trabalhar sete pontos altos Com mais três correntinhas Então eu subo Uma Duas Três correntinhas Que já equivale a um ponto alto Laço o fio E trabalho dentro desse ponto alto duplo Sete pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete pontos altos E sete pontos altos Com as três correntinhas Totalizaram oito Eu vou no próximo leque E prendo com um ponto baixo Prendi um ponto baixo Ficou dessa forma Eu subo novamente Eu subo novamente Duas Três Quatro Correntinhas Duas laçadas na agulha No espaço do leque Eu faço um ponto alto duplo Novamente Três correntinhas E sete pontos altos dentro do ponto duplo Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis E sete pontos altos Em seguida Prendo com um ponto baixo No próximo leque E assim eu vou trabalhar Em toda a volta Fazendo essas asinhas E eu volto no final da carreira Cheguei no final da carreira Eu vou fechar Onde eu iniciei Com um ponto baixíssimo E fica dessa forma Olha só Fechei com um ponto baixíssimo E foi ficando dessa forma aqui Agora nós vamos para o terceiro ponto Da saia Então eu venho aqui Eu vou com um ponto baixíssimo Até chegar no topo da asinha Eu vou introduzir a agulha Faço um ponto baixíssimo aqui Um baixíssimo na próxima correntinha Um baixíssimo na próxima correntinha Três E venho aqui agora dentro do ponto Faço um baixíssimo E faço mais outro baixíssimo E aqui eu vou iniciar a terceira carreira de ponto Quer dizer a quarta carreira E o terceiro ponto diferente da saia Eu faço uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto E faço mais quatro Uma, duas, três, quatro Para a separação Ou seja Eu vou iniciar com sete correntinhas Dou uma laçada No mesmo espaço Um ponto alto Eu vou trabalhar o ponto V Não faço correntinha Laço o fio Vou na próxima asinha Lá nas três correntinhas Onde eu iniciei Faço um ponto alto Quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro E mais um ponto alto no mesmo local E nós vamos trabalhando E nós vamos trabalhando para cada pontinha da asinha Um ponto V Novamente laço o fio Vou lá nas três correntinhas da asinha Faço um ponto alto Quatro correntinhas E um ponto alto no mesmo espaço E assim nós vamos trabalhar Em toda a volta Fazendo esse ponto V Em cima de cada asinha E eu volto no final da carreira Cheguei no final da carreira Distribuí o V Em cada pontinha da asinha E aí eu vou fechar agora Na terceira correntinha No início da carreira Eu vou contar Uma, duas, três E vou fechar com um ponto baixíssimo Então o que é que acontece aqui Esse Vzinho É como se fosse Os elos que nós fizemos No início do trabalho Então a partir daqui Nós vamos repetir O mesmo ponto Nós vamos fazer Dentro do Vzinho Um leque E aí nós vamos trabalhar Duas carreiras de leque Uma carreira da asinha E uma carreira do Vzinho Então você vai chegar aqui Você vem com um ponto baixíssimo No meio do Vzinho Sobe três correntinhas E dois pontos altos Pra dar início Ao primeiro lado do leque Então um ponto alto Dois pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três E três Olha só Nós vamos laçar o fio Vamos passar Pro próximo Vzinho E vamos trabalhar Mais um leque Um Dois Três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois Dois E três E aí nós vamos dar toda a volta na peça Fazendo um leque Para cada Vzinho Um leque em cada Vzinho Vamos fazer duas carreiras de leque E depois vamos fazer Eu vou fazer mais uma carreira Pra que não reste dúvida De como vamos fazer A partir daqui Então eu vou fazer mais uma carreira de leque E volto mostrando pra vocês a segunda Cheguei aqui no final da carreira Vocês podem observar que eu fiz mais uma carreira de leque E aí nós vamos fechar com um ponto baixíssimo Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque Um ponto baixíssimo pra cada ponto Cheguei aqui no meio do leque Eu vou iniciar mais uma carreira de leque E assim nós vamos fazer até o final Essas mesmas repetições Duas carreiras de leque Uma carreira de asinha Uma carreira com o Vzinho Aí eu já iniciei uma de leque Então eu vou fazer duas de leque Uma do ponto da asinha E uma do ponto V A última carreira da saia Você tem duas opções Ou você encerra com o leque Ou você encerra com essas asinhas Que nós fizemos Nunca devemos encerrar a última carreira Com o Vzinho Senão ela vai ficar presa Não vai ficar legal Então a partir daqui É só você medir o quadril E seguir essa sequência de pontos Que vocês terão aí Uma saia muito bonita Eu vou cortar o fio aqui Pra mostrar pra vocês Como vamos fazer na parte do cós Então aqui na parte do cós Nesses Vzinhos Não Nesses elos Que nós fizemos Eu vou prender o fio Em um dos elos Com dois nozinhos E aqui Nós vamos trabalhar Da seguinte forma Subo três correntinhas Que equivale a um ponto alto E no mesmo espaço Coloco mais um ponto alto Nós vamos fazer aqui Um passa-fita Onde vamos passar O cordão Pra amarrar na cintura Faço duas correntinhas Vou no próximo elo Dois pontos altos Um E dois Novamente Duas correntinhas Vou no próximo elo Dois pontos altos E assim nós vamos trabalhar Em toda a volta Que é onde aí Nós vamos passar O cordão Entre um ponto E outro Depois Pra que vocês possam Amarrar na cintura Caso vocês queiram Vocês podem também Tá Pegando um elástico Daquele elástico Redondinho E preencher Com um ponto baixo Aqui em cima Então vocês vão fazer Toda essa volta E eu volto mostrando Como que ficou Então é isso aí gente Ó Fiz a parte do cois Aqui É onde você vai Passar o cordão Tá E aí como eu falei É só vocês medirem aí O quadril E desenvolver Essa saia Que vai ficar linda Não tenho Deixa eu pegar A que tá pronta Aqui Pra explicar Algumas coisas Pra vocês Tá Vamos lá Então aqui ó O cordão Como é que eu fiz Esse cordão Eu fiz com quatro Cabos da Cleia Eu fiz uma Correntinhas Com quatro Fios da Cleia Ou vocês podem aí Tá fazendo Fazer aí um cordão De correntinha Suficiente Pra dar um laço Na cintura E depois preenche Essas correntinhas Com ponto baixo É Eu passei aqui O fio importante Que vocês coloquem Etiquetas Essas minhas etiquetas Foi a Lurre Etiquetas Que fez E é muito interessante Então aqui ó No comprimento Da saia No comprimento Da saia Eu fui repetindo Aquele ponto Que nós aprendemos Colocar pra cá Olha só Eu fiz Duas carreiras De leque Uma carreira Da asinha Uma carreira Do vezinho Duas carreiras De leque Uma carreira De asinha Uma carreirinha Do vezinho Então assim Eu fui até o final Por noventa centímetros E a última carreira Eu fiz apenas Apenas as asinhas E não fiz mais nada Porque aí fica Esse babadinho Esse biquinho Interessante Tá Deu noventa centímetros De comprimento E aqui na cintura Como eu falei Eu fiz Sessenta elos Que deu O total De um quadril De noventa E cinco centímetros Então é isso Gente Espero que vocês Tenham entendido Aí A medida da saia Não tenham medo De trabalhar Com dois fios De clé A peça Não fica pesada Eu me surpreendi Com o resultado O resultado As meninas Que foram No evento Também da círculo Onde eu ensinei Essa peça Também Ficaram surpresa Não tenha medo De trabalhar Com dois fios De clé Aqui vai ficar Show de bola Então espero Que vocês tenham gostado Essa é mais uma peça Com muito carinho Para vocês Muito obrigado Pela companhia Fica com Deus Um grande abraço Do professor Ned Guzman E até o próximo vídeo Beijo